Zumbis, quero contar pra vocês um negócio. Vocês tão sabendo, tão sabendo que o Alvará cantou? Vocês tão sabendo que a Liberdade cantou? Acabei de saber, menina. Eu ando sem tempo, porque eu voltei pra minha rotina, né? Então eu quase não tenho tempo. Aí eu sentei aqui rapidão e vi que o Alvará cantou, a Liberdade cantou. Mas não é pra quem vocês estão pensando. Foi pra Deolone e suas bestas. A advogada já está de Alvará. Conseguiu arbe as corpos dela. Até a mãe tá um. E o pai continua off. Inclusive amanhã, dia 7, hein? Hum? Teremos, teremos. Com certeza teremos. Todo dia 7 teremos. Enquanto durar esta prisão, teremos. Mais um recado é só pra avisar pra vocês, tá bom? Tô viva. Tô bem. Pra tristeza de todas vocês. Ando sem tempos, mas as minhas caninanas continuam informadas. Naquele jeitinho. E eu só queria dizer pra vocês, zumbis. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade dos meus deboches e tudo mais. Só que eu tô sem tempo pra vocês, tá bom? Tô muito sem tempo. Então, seguro o coração de vocês que quando tiver tempo eu volto pra debochar de vocês melhor. Só queria contá-las que o Alvará cantou. Acabei de ver no Instagram. O Alvará cantou. Só que não foi pra quem vocês estão esperando. Foi pra advogada Deolônia. Que foi presa. Se vocês souberem, derem atenção pras matérias. Quais são os que estão respondendo. A única coisa ali que difere alguns dos artigos do dela, da mãe, pro pai. É maus tratos. Tem um outro lá que a gente não pode falar. Só. Ah, tá. Deolônia tá on. Conseguiu o Alvará de soltura dela. Três dias, dois dias, basicamente depois que ela foi presa. E o bandido de estimação preferido de vocês segue preso. Que coisa. E olha que com prioridade de tramitação. Acredita nisso? Com toda prioridade de tramitação. Por estar preso. Podendo e tendo os mesmos direitos constitucionais. Ele segue preso. Que coisa, né? Por que será? Acho que a justiça de Pernambuco é um pouquinho diferente da do Amazonas. Não sei. Deve ser. Mas é só isso que eu queria contar pra vocês. A mãe de Eulônia tá on. Tá aberta sim, Mara. A mãe de Eulônia tá on. Conseguiu. Conseguiu. Arbe as corpos dela. Responderá pelo processo em que ela teve mandado de prisão expedido. Por ocultação de bens, lavagem de dinheiro, negócio lá dos chegrinhos. Ficou dois dias recolhida apenas. E o alvará dela cantou. Lili cantou para a mãe de Eulônia. E aí eu pergunto. E o papai de vocês? Querem saber o que que tá acontecendo? A Priscilinha. Querem detalhes de como que ela conseguiu? O que que foi alegado? Ah. E do Emerson Bastos. Querem saber o que que aconteceu com relação ao Emerson Bastos? Primo de Marcos e de Priscila? Hum? Vão ficar querendo. Ou vão ter que esperar as zumbiloides, influencers, que não dão informações verídicas. Esse é o detalhe. Contar pra vocês. Tá bom? Vão ficar querendo. Caninã, nós vamos saber daqui a pouquinho. Vou terminar o meu almoço. Vou ler as mensagens aqui. As confirmações. Ah, e outra. Deixa eu contar aqui se eu posso informar abertamente. As publicações agora estão fechadas, né? Então, eu escolho determinadas pessoas pra ter acesso a elas. Beleza? Não se preocupem, caninanas, com relação ao tempo da informação. Tá? Eu tô fazendo o possível pra, de forma reservada, vocês saberem das coisas. Mas a orientação que eu recebi é de que vamos esperar sair primeiro de lá. Que a... Ela fez uma postagem e na postagem dizia que a prisão foi... Alguma coisa lá. Depois eu vejo na live que eu vou fazer fechada pra vocês. Eu conto qual foi. Não importa como eles trarão a notícia. Vamos lá.